Jéssica Biel é Júlia, a enfermeira de uma pequena cidade mineradora em que algumas crianças começaram a desaparecer misteriosamente. A gente já fez essa review hoje, não fez não? Olá pessoal, bem-vindos a Trascheira Violenta. Eu sou Oswaldo e essa Karina. O filme da vez é O Homem das Sombras, Não Confundir com O Homem das Trevas, que é do original The Tall Man, mas não confundir com o vilão da série Fantasma, que também é conhecido como The Tall Man. O filme é de 2012, é dirigido e escrito por Pascal Lagier, o diretor e escritor do filme francês Mártires. Gente, maravilhoso! Assista esse filme. O filme estrela Jéssica Biel, do remake de Massacre da Serra Elétrica, que hoje em dia é a Jéssica Timberlake. Gente, mica. O filme também estrela A Menina do Silent Hill, o famoso Homem do Cigarro do Arquivo X, e o encaro uma vez que ficou preso num trem com um agente Mulder, que trabalhava para o Homem do Cigarro em Arquivo X. Isso não é muito interessante? Não. Esse filme também foi recomendado pra gente fazer review várias vezes por um de nossos fiéis telespectadores. Ó, se você tá vendo esse vídeo, se inscreve no canal. Só aperta aqui, ó. Dá um joinha no vídeo, comenta o que você achou desse filme, se já viu esse filme. Você pediu esse vídeo, você tem a obrigação moral de fazer umas 10 pessoas se inscreverem no canal hoje. E é isso. Então, vamos à trama. Jéssica Biel é Júlia, uma cantora amadora que tem sua vida mudada, quando ela tem que escolher entre sua família, seus amigos e a sua vida amorosa, pra entrar em turnê com a Demi Lovato. Você tá falando da trama do jogo de celular da Demi Lovato? Não. Talvez eu estivesse jogando esse joguinho maravilhoso. Não é maravilhoso, mas é vici essa porra. Enquanto eu tava vendo esse filme. Não é maravilhoso, mas vici, é igual craque. Igual craque, mentira. Eu já parei, já abandonei as drogas, esse joguinho da Demi Lovato. Eu zerei o jogo, mas... Jéssica Biel é Júlia, a enfermeira de uma pequena cidade mineradora, em que as crianças começaram a desaparecer misteriosamente. E reza a lenda que a culpa disso é da lenda urbana, né? The Tall Man, ou o Homem nas Sombras, eu acho. E aí chega um momento que o filho da Júlia é sequestrado, e ela tem que ir atrás desse tal, tal man, pra descobrir quem é e o que é, cadê o filho dela. O tal, tal man, o irmão do bye-bye man. Nossa, é uma família bem disfuncional, eu diria. Que piada horrível. Esse filme, eu não sei muito bem o que falar sobre ele. Foi um filme, teve cenas, teve atores, coisas aconteceram. Eu dormi e rolaram créditos. Sério, esse filme não tem nada de destacável. Ele não tem uma fotografia interessante, ele não tem uma história cativante, ele não tem um visual legal, e nenhum plano dele vai ficar na sua cabeça depois. Ele é totalmente coloquial. O que o filme tenta fazer, é criar um clima de tensão e de mistério em cima do tal man. Só que isso não é desenvolvido muito bem em nenhum momento do filme. O mistério vai tendo várias reviravoltas até chegar no final, e aí tem várias cenas de flashbacks, que são extremamente longas, tentando explicar tintinho por tintinho o que aconteceu. E aí o filme acaba ficando lento, e chato, e perde sentido. O filme até tem um ritmo legal no começo, e a cena que sequestra um filho da Jessica Biel, tem uma ação um pouco genérica, mas é de tretem, é divertida de ver. Só que com cada reviravolta da trama, parece que ele vai diminuindo a marcha, e vai ficando devagar, e cada vez mais lento e enrolado. A Jessica Biel tá bem aqui. É basicamente ela que mantém o filme interessante no começo. Mas a personagem dela é bem qualquer coisa também. Pra um filme que tem uma participação tão grande, do filho dela, eles arranjaram a criança mirim bem qualquer coisa também, bem robozinho. Criança mirim? Eu falei criança mirim? Falou. Um ator mirim, gente. Obviamente que eu falei isso. E na verdade, todos os personagens do filme são meio genéricos. Tem uma pá de personagem que não serve pra nada, incluindo os dois caros do Arquivo X. Acho que a personagem com mais personalidade, mais destacável do filme, é a Jenny, que é a menina do Silent Hill. Que ela é basicamente uma versão de filme de terror do Paul Dano em A Little Miss Sunshine. Sobre a trama, esse filme é tão enrolado, com as 47 reviravoltas que ele enfia no meio do roteiro, que é meio difícil falar sem spoiler. Então a gente vai tacar a vinhetinha maravilhosa da Spoiler Zone aqui, e vamos ver o que acontece, né? Vamos começar com a Jessica Biel é o Tall Man, e o filho dela, na verdade, foi sequestrado de outra mulher. Só com isso já dá pra quebrar o filme. Vamos tentar explicar isso do melhor jeito possível. Vamos aos fatos! A criança chama Jessica Biel de mãe, então dá a entender que a criança já tá há bastante tempo com a Jessica Biel. A mãe original fala, demorei a convencer de que eu era a mãe de verdade. O filme mostra uma foto da criança que tava com o pessoal da cidade, de quando ela desapareceu, porque o pessoal tava procurando a criança. E a foto é exatamente como a criança tá no filme. Não deu tempo da criança tá chamando a Jessica Biel de mãe de ter esquecido de quem era a mãe dela de verdade. E ela entrega as crianças que ela sequestra pra porra do Tall Man. Por que que essa maldita dessa criança roubou, ela resolveu ficar pra ela? Não entendi. Aliás, o plot twist de quem é o Tall Man é meio óbvio, porque no começo do filme eles falam tanto, tipo, ah, Jessica Biel, o seu marido, o médico, que sabe que ele foi embora, não tá mais aqui, morreu, não sei o que aconteceu com ele, sei que ele não tá mais aqui, tipo, ah, tudo bem, ele é o Tall Man. Sem falar que o filme tenta construir uma tensão meio sobrenatural no começo, de que o Tall Man, na verdade, é uma entidade. Isso poderia ser feito com uma coisa, tipo, a cidade acredita que é uma entidade, só que ninguém demonstra medo desse cara, é um negócio meio jogado ali. É engraçado que nos créditos iniciais tem vários depoimentos de pais, assim, do tipo, eu estava na rua, eu olhei pro lado, e quando eu olhei de novo, a criança sumiu, e você fica, tipo, caraca, é realmente uma coisa sobrenatural. Mas depois eu só fico imaginando, tipo, o pai olha pro lado e passa um maluco de 1,90m com um roupão no meio do dia, assim, tipo, carregando a criança, correndo com a criança no braço. Meu Deus, eu não vi! E só pra terminar, a motivação do Tall Man e da Jessica Timberlake é a coisa mais cretina do filme. Eles querem salvar as crianças das crianças da cidade do interior pra levá-las pra cidade grande. E tirando a família da menina do Silent Hill, não tem nenhum indício de que essas crianças eram maltratadas de nenhuma forma. Então, Tom, eu sou um cara mala mesmo, cara! E o que eu fico, o que eu fico embasbacada é que esse filme é do mesmo diretor de Mártires. Gente, socorro! Mártires é maravilhoso! Esse cara bateu com a cabeça no intervalo desse de um filme e outro? Não é possível! Nossa, quando Mártires acabou, eu falei, ah, ok. Mas o filme ficou tão na minha cabeça, ele tem, tipo, uns visuais tão fortes. Ficou, tipo, eu fiquei pensando tanto nele que eu falei, cara, esse filme é foda. Quando o Tall Man acabou, eu esqueci dele em, tipo, 15 minutos. Pra mim, foi bem difícil gravar essa review, porque eu não lembro desse filme. O pior é que eu não achei que o filme deu sono. Ele não achei ele, tipo, sonífero. Eu achei que ele só não foi, tipo, nada memorável. Ele tem umas cenas legais aqui e ali, mas, tipo, é bem qualquer coisa. Eu dormi, na verdade, porque eu sinto muito sono mesmo, tá, gente? É um negócio um pouco assustador. Enfim, a categoria que a gente coloca esse filme, então, é mediano mesmo. Ou seja, qualquer coisa. Mediano do pior jeito possível. Na verdade, quando o Tall Man acabou, eu já tava no palco com a Demi Lovato já, e aí eu zerei o jogo. Gente, só pra deixar claro que eu tenho 26 anos, tá?